Eu não sei se eu gosto das minhas unhas nesse vídeo Isso vai fazer com que eu entre em vários parafusos mentais Opa, tudo bem com você? Prazer aqui, Lilia, meu cherte, não sei falar mais o meu nome Hoje eu tô aqui com uma bandeja de café da manhã pra você De muitas e várias maquiagens que a Shiglaya me mandou Na verdade a bandeja é minha, mas a maquiagem eles me mandaram e eu fiquei muito felizinha Porque as minhas maquiagens elas estavam acabando Eu quero, na verdade, fazer um review honestão assim com vocês De coisas, produtos que valem a pena, produtos que não valem a pena Eu não vou usar todos, eu acho Não, também deve demorar 30 mil anos pra fazer maquiagem, não tem como Tem muitas cores e tons diferentes Mas eu quero provar com vocês, tem coisas que eu conheço aqui, tem coisas que eu nunca provei E eu quero dar uma nota, vou dar notas hoje Hoje eu sou a professora e eles são os meus alunos, entendeu? Então tipo, o que eu acho do produto honestamente? Aqui tá o meu espelho pra me ajudar nessa missão Tudo bem? Vou começar com esse aqui, que eu não conheço até então, que chama o quê? Love Dive Pode ver uma caixinha bem bonitinha, ó Lembrou um chiclete, deu vontade de morder Prime, pra você passar no seu rosto antes de começar a sua maquiagem Ele é muito comestível, parece É exatamente o cheiro desse negócio aqui Que tinham várias cores Me deu uma nostalgia agora E se você foi criança dos anos 90 Você provavelmente vai saber o que é Vamos pegar nisso Ai, é muito confortável Achei bem hidratante Levinha, tipo, não é pegajosa Eu odeio quando fica pegajoso, sabe? Você passa as coisas e fica grudandinho o seu dedo Dá vontade de dar um soco na sua própria cara? Peraí, eu não tô conseguindo fechar esse negócio Ok, encontrei um defeito, eu não consigo fechar isso Eu tô tendo... Isso é um jogo Agora ele fechou Gostei E eu vou dar nota... 8.1 Não é o melhor prime da minha vida Mas é um bom prime O que mais temos agora? Eu queria passar uma base Base, cadê você? Eu acho que tem duas bases, ó Temos duas bases, gente Adoro ter duas bases aqui em casa É um complexo de longa duração Que ele é respirável, ó Tem vida própria E é mate Gostei Aqui, na verdade, são duas cores Tem esse aqui, que é o Nude Mãe de Nudes E esse aqui, que é o Warm Vanilla Meio que copiaram a Haley Bieber Gosto de colocar comida No nome de maquiagem Mas enfim Eu vou testar, talvez, o Warm Vanilla Não sei, minha intuição diz Olha! Gente, parece até um brinquedo Gostei, que veio uma forma bem rica Assim, eu me senti bem mais rica do que eu sou agora Ele não é pequenininho nem nada Uau! Eu nunca usei, tá? Não sei se eu vou gostar dessa base Mas eu achei de bom tamanho Acho que pode durar bastante Ai, eu tenho duas bases, gente Nunca tive duas bases na minha vida Tô muito feliz Porque eu sempre tenho só uma Sempre Então, agora, temos duas opções Se não gostar dessa cor Pode ser que a outra funcione Cadê meu negócio? Ai, eu preciso Preciso desse aqui, ó Preciso de uma esponjinha Essa esponjinha também que eles mandaram Não é só uma esponjinha É uma esponjinha com vida Ai, gente, adoro Adoro alienígenas A gente se dá super bem O que eu posso dar nota pra isso aqui pra você? 10 de 10 Talvez o seu cachorro pegue Ele vai achar que é uma bolinha Porque ele tem cheiro de bolinha de cachorro, sabe? Tipo, eu tenho vontade de morder Já aplica direto no rosto, né? Eu prefiro aplicar direto no rosto Mas, e aí? Você vai sair daqui Ou vai fazer esse drama todo? Ah, agora foi só dar um Ok, vou passar Isso Vocês podem ver Eu tenho muitas fraldas Muitas sardas aqui Hum Gostei Tem bastante cobertura Não é muito pesada Eu odeio quando é muito pesada, gente Pra mim não funciona Craquela E eu tô sentindo que ela é hidratante É a primeira vez que eu tô realmente vendo a base, assim, da Shiglen Porque eu costumava usar da Fenty Beauty Eu não sei fazer essa parte direito Não vou negar pra vocês Pra mim é sempre uma batalha, uma luta Ó, você tá vendo essa veiazinha? Eu odeio essa veiazinha Ela é muito roxa Então eu vou cobrir ela Se dá uma apertadinha assim E ó, sumiram todos Eu sinceramente amei Eu tô bem feliz Porque, tipo assim, base é uma coisa cara Porém, na Shiglen não é Olha só que legal Vou até passar um pouquinho aqui, ó Desse lado Vou até passar em cima da espinha Ela cobre tudo Ela cobre e ela não fica pesada Porque pra mim tem muita base que cobre E parece que fizeram uma reforma na sua casa Na sua cara, ao invés de ser na sua casa Talvez essa não seja a minha cor, talvez Talvez eu... Vamos passar o nude do outro lado Só... Só por desencargo Ó, sempre o drama pra aparecer Que eu gosto, tá? Ser um pouco difícil hoje em dia Uma outra esponjinha aqui Isso aqui é um hexágono Não, eu não sei exatamente o que é Eu falharia nessa prova Pro outro eu dei 10, né? Esse aqui eu dou nota de 7 7 Ficou de recuperação Pelo menos na minha escola Não, era 6 Na minha escola se você tirava 6 Por que que eu dei a nota antes de usar o produto? Tipo assim, eu nem sei qual vai ser a minha experiência Eu já tô dando, assim, um pouco de ansiedade aqui Mas eu já mudei a minha nota Agora vai pra 8 Eu acho que ela... Eu gosto dessas entradinhas Que ela tem, assim, sabe? Quadradinhas Eu acho que facilitou Principalmente pra mim Que não sabia Até então do outro lado fazer Bem com o negócio É isso Eu gostei Aqui, ó Ele dá um bom... Eu acho que essa é mais a minha cor, hein? A Warm Vanilla ficou um pouco... Ó, se eu consegue ver aqui a linha Ficou meio estranho É isso Deu certo Ninguém se machucou aqui Que pra mim já venci Mas eu gostei Acho que o nude é a minha cor Mas talvez semana que vem seja o Warm Vanilla Porque eu vou tomar sol Esse final de semana Mistura Mistura os tons Mistura um com o outro Todo mundo tá unido Nesse momento 2023 tá sendo um ano, né? Um ano pra todos nós Um ano bem intenso, digamos Gostei da cobertura Gostei das esponjinhas As duas entre uma e a outra Essa aqui vence Porque ela é mais bonitinha Mas essa eu achei mais funcional Então eu teria as duas Que se beija É... Agora, gente O que que eu faço? Essa é uma coisa que eu quero testar Não sei como é que vai ser Tô testando aqui com vocês Eles me mandaram Três cores de corretivo Vocês conseguem ver? Esse aqui que é verde Ele é pra você Corrigir a sua cara Corrige seus erros todos Eu sei que Se você colocar Isso aqui Na sua olheira Parece que ela cancela Sua orelha Como um belo corretivo Então eu não sei Eu vou testar Se isso é realmente real Eu não Sou uma pessoa que tem muita olheira Mas eu fiquei curiosa pra ver Eu não tenho muita olheira Mas eu consigo ver a diferença Entre uma e outra agora Então talvez Realmente Esse negócio funcione Não é mesmo? É Vou passar um pouquinho Aqui em cima também E talvez Tenha uma espinhazinha Que tá me incomodando um pouco É só eu enxergo Essas coisas Mas não Talvez você enxergue também Eu não sei se é bom ou ruim Você enxergar Porque eu quero que você veja Mas eu não quero que você veja Vocês conseguem ver Uma olheira pra outra Realmente Essa aqui tá um pouco mais forte Que eu não passei Então eu gostei dessa ideia De passar o verde Porque acho que ele é uma cor Que cancela a outra Eu daria uma nota Oito de dez Ai eu tô jogando muito oito Vamos mudar o padrão Oito e meio Oito e meio Ah gostei Tô mais fácil agora É isso Pra chegar no dez Tem que ter muito Agora a gente vem com Um belo grupo De amigos Será que eles são bons o suficiente? O que que é isso? Na verdade Vou abrir um por um Pra vocês verem Não Não vou mais Vou abrir só esse aqui Porque eu sei que esse aqui Vai dar certo Ai eu esqueci de ler a cor Desculpa Calma aí Vou ter que juntar aqui pra ler A cor é Golden Sun Como vocês não conseguem ver aqui O que que é isso? É pra você contornar a sua cara Ver se ela fica mais bonita Né? Você tá marcando as coisas Que realmente importa Eu uso esse aqui Todos os dias Eu não tô mentindo Ai não é porque é patrocinado Nem nada Inclusive obrigada A Shiglen Por sempre me patrocinar Sério Porque eu realmente Eu amo essa marca Gente Eu não tô fingindo De verdade Eu uso Todos os dias Não tô zoando E esse negocinho especial Você consegue contornar O seu rosto E eu uso também Bastante como sombra Porque eu não gosto muito De muita cor em sombra Então Esse aqui ele meio que Ele funciona pra todas as Todas as sombras Do meu rosto Sabe? Então eu geralmente Aplico É muito bom Quando você aplica Porque ele é geladinho Temos algum negócio Pra espumaçar Aqui Pelo amor de Deus Eu esqueci de pegar o pincel Pra espumaçar Bem isso Não é uma boa hora De ficar sentado Assim Na sua cara Por horas Esse aqui Por exemplo Esse aqui Ai Entrou Um pelo Ai É um cabelo Ó Ele consegue Absorver muito rápido Que eu gosto Porque tipo assim Você consegue esfumaçar ele bem Sabe? Não é aquela coisa Tipo assim Inclusive eu fui até no banheiro Voltei e eu consegui esfumaçar Entendeu? Ou seja Você pode Sofrer acidente Durante um passo e o outro E ele ainda esfumaça bem Sabe? Eu realmente acho Que ele fica bonito Então eu gosto de usar ele como contorno E também Como sombra E eu geralmente passo Aqui ó Assim Tudo Tudão Mesmo Eu nem sei se vocês poderiam Mas de verdade Eu uso assim E aí eu pego Esse pincel aqui Que ele é um pouco mais grosso E eu deixo ele Só um pouco mais escuro Essa parte do olho Entendeu? Não é nem uma sombra Muito projetada Nem nada Mas eu acho que ela dá uma profundidade E eu gosto bastante Então É Seguindo essa linha Também tem o blush deles Que é um blush líquido Mesmo esquemão E tem duas cores aqui Que eles mandaram Essa é uma cor um pouco mais quente E essa é um pouco mais fria Que é o Petal Talk Petal Talk Isso é muito feio de falar em português Petal Talk E esse aqui é o Love Cake Que é um pouco mais Uma cor um pouco mais Quente Essa é uma cor mais fria Não sei de onde veio esse conceito Mas Eu acho que eu gosto de um pouco De mais cor quente Nossa, falei tudo errado a frase Gente Esse produto aqui pra mim Todo esse produto aqui Meu Deus Sai Toda essa linha De Desses negocinhos aqui Que tem essas cabecinhas Toda Toda Pra mim vale a pena Eu realmente gosto Porque Eu gosto mais de maquiagem cremosa Do que maquiagem em pó Acho que eu já falei isso pra vocês Quintas vezes, né Na minha pele funciona melhor Olha só como o blush fica bonito também Ele dá um glow Essa família aqui Eu dou nota 10 de 10 Eles realmente cumprem tudo Eu acho que faz bem pra pele Eu não tive mais problema de pele Pelo menos Quando eu tenho É nessas regiões Que eu não uso muito Tipo Eu não uso na maquiagem normalmente É mais aqui mesmo Sabe Eu sei Eu erro Eu sei que eu erro Eu deveria fazer a cara inteira Mas é que Eu gosto de certas áreas sem maquiagem Me julga Esse negócio aqui Que que é isso aqui Eu não sei Que que é isso aqui Highlightning body mist Eu vou ter que colocar um tiktok pra ver I am actually screaming right now Oh my god Esse aqui é tipo um perfuminho Pequenininho De França Só que da She Glam É tipo um brilho Pra você Entendeu Pra você se destacar Eu não sei Exatamente como usar isso Porque eu não usaria Não vou mentir pra vocês Eu achei ele bonitinho E é isso que eu quero Provar Mas aparentemente Você pode usar Qualquer lugar Eu vou usar no cabelo Parece um velho respirando Tipo Aparentemente Você joga isso no seu corpo Faz uma média coceguinha A parte da coceguinha Eu gosto Muito Por sinal Eu não sei se vocês conseguem ver O brilho Tá brilhando aí pra você Pra mim brilha Uns 25% Não brilha muito É um brilho bem delicado Eu não Não sei Se eu gostei desse produto Não vou mentir pra vocês Ele é bonitinho Ele é legal Acho que eu daria 2 2 de 10 Porque eu não teria muito Pra que eu usar isso Na minha vida Tipo eu nunca Sei lá Iria pra um jantar E usaria isso Sabe Tipo Ai não sei A não sei pro carnaval Talvez É talvez Mas eu não usaria Então pra mim É meio que inútil Desculpa Você ficou de recuperação Eu gosto de brilho Mas em um lugar específico Assim sabe Tipo uma sombra Com brilhozinho Sabe Mas quando é muito brilho O tempo inteiro Gente Eu já brilho naturalmente Mentira Não Eu não brilho Não Eu brilho Quer dizer Entrei em Entrei em confusão mental Esse aqui é basicão Esse eu já tenho até nota Porque ele já conheço bem É Eu amo esse rímel Ele tem dois lados Esse lado que é o que preenche Né Ele deixa bem Volumoso E o outro lado que deixa Maiorzinho Né Mexe no comprimento Eu adoro Eu daria uma nota 8 e 67 9 Vamos de 9 Vamos Acho que ele merece ser promovido E ele é muito bom Porque tipo assim Eu suo muito aqui na Califórnia E ele fez eu mudar a minha cabeça Porque eu não gostava muito de rímel A prova d'água Porque eu achava difícil de tirar Mas esse aqui Ele tem um outro produto Que não está aqui Que é especial pra tirar O rímel Então você consegue tirar ele com facilidade A única tristeza que eu tenho com esse produto É porque ele é muito pequeno E ele acaba fácil Então assim Eu Sei lá Em um mês eu já consegui usar E eu precisava de outro Porque geralmente rímel pra mim dura Meses Mesmo que eu use bastante Ele dura meses Gosto bastante Ele já deu bastante volume aqui Agora ele pode dar Comprimento do outro lado Olha só que legal Às vezes eu fico meio confuso Tipo assim Eu abro mesmo Aí não Eu tenho que colocar Aí vira Aí eu fico horas fazendo isso Eu gosto mais dessa parte de comprimento Do que dar de volume Porque eu acho que de volume Dependendo se você não estiver num bom dia Pode ficar Tudo meio maçudo Nos seus cílios Você não quer que fique uns cílios, né? Você quer que fique uma coisa delicada E enfim Às vezes eu não estou num bom dia E aí eu passo de qualquer jeito E aí fica meio estranho Sabe? Olhando de ladinho Gente, será que eu faço um xixi? Agora? Não, eu tenho que passar Pelo menos uma camada É que eu estou com muita vontade De fazer xixi Tipo, se vocês pudessem votar Faz xixi? Ou não? Sofre até o final do vídeo? O que vocês falariam aí? Coloquem nos comentários Quero ver qual é a personalidade real de vocês Ai, eu acho que eu borrei É incrível como eu sempre Pelo menos um pouco eu vou borrar Existe essa possibilidade 100% Faz isso comigo Ó, tirei um pedaço da maquiagem agora E agora? E agora? Quem é que eu passei aqui? Ah, foi você Tem que repolo Você vê? Tudo é consertável Tudo Tudo a gente consegue mudar Que chata, gente Tudo tem que virar uma filosofia de vida Muito chata Gente, eu tô Meu aniversário tá chegando Ou já chegou Não sei quando eu vou postar esse vídeo Mas eu desejo Feliz aniversário pra mim Eu queria muito que vocês também desejassem Porque eu gosto do meu aniversário E esse ano eu estou aqui Não vou passar com ninguém da minha família Então, estou carente Tô meio carente Tô meio... Já chorei ontem Já chorei hoje Vida dá dessas Ok Nove E esse aqui? O que é isso aqui? Ai, do Harry Potter O que é isso aqui? Gente, uma poção mágica Olha só Estão vendo isso aqui? Um caldeirão E ele vem com uma colher também do caldeirão Cadê? Eu juro por Deus Eu não tenho maturidade pra isso aqui Eu vou ficar mexendo Com a colherzinha Olha que gostoso Cadê você? Deixa eu ver o que você é Me diz Isso aqui é um tipo um glossinho Gente, que delícia Pra hidratar os seus lábios Nossa Eu quero beijar minha boca com isso Eu não tô nem zoando É muito bom Gente, sério É o que mais me irrita É como isso é um produto tão barato Tipo Explode a minha mente 10 de 10 Melhor ano da sala Ele tem um gostinho de menta no final Não sei explicar Eu quero comer isso aqui Ele fica bonito na boca Eu gosto de ter experiência sensorial Que é essa barra de chocolate Do Willy Wonka Gente, é o meu filme preferido Não, não é o meu filme É o terceiro filme favorito que eu tenho Eu amo a Fantástica Fábrica de Chocolate Eles fizeram uma coleção Da Fantástica Fábrica de Chocolate Fiquei muito emocionada Calma Olha que bonitinho Esse espelhinho de chocolate derretido Você ali, ó Belo espelho Aqui, ó Vem cores muito bonitas Tô apaixonada por essa paleta Porque eu gosto de tons terrosos Gosto Acho chique Ele tem Aqui tem cheiro de chocolate Meu Deus do céu Olha que bonitas cores Tem essa aqui brilhante também Adorei essa aqui Essa aqui especial Não, essa aqui, Anta Essa aqui, ó Gostei de todas as cores Eu realmente me vejo usando essa paleta Pra sem prão Um pouquinho aqui no começo Daquela terceira cor Que é a Golden Ticket Que eu adoro usar um brilhinho aqui no começo Mas não pode ser um brilho muito forte Tem que ser um doce brilho Golden Ticket Ele é meio dourado, né Olha que bonito Ele é um dourado bonito Pra nossa infelicidade Todo mundo vai ter que comprar esse aqui Deu uma enriquecida Na cara Agora o Nidonite Vamos usar este aqui, ó Esse aqui, ó O Toffee Toffee Ai, ele vem muito bonitinho Eu não quero estragar Olha, ele vem escritinho, ó Essa cor eu acho maravilhosa Meu Deus, é muito forte Talvez Eu não tava esperando tudo isso Agora eu me ferrei Vou ter que esfumar Por 30 minutos Vamos misturar com essa aqui no meio Eu não sei o que vai dar isso aqui Tô confiando em Deus Assim, não sei você Mas eu tô na minha fé Ai, meu Deus Som Gostei dessa transformação Não, peguei o errado Essa Nutty Crunch Surprise Que é uma coisa mais crocante, assim Que vai de uma cor pra outra Milagrosamente Não sei como isso deu certo Mas acabou dando Eu sempre tenho muito medo de usar sombra, gente Acho que vocês perceberam Eu tenho medo de errar Porque eu acho que se você peca pelo excesso, fica horrível Se eu puder não usar sombra, não uso Se eu puder evitar, eu evito Eu gosto de pegar aqui, ó Bem o finalzinho E deixar ele bem mais escuro Pra dar uma levantada no olhar Tinha expectativas maiores, não vou negar As cores são bonitas Não sei se elas combinaram 100% comigo Talvez se ela fosse um pouquinho mais quente Talvez eu usei as cores erradas Eu talvez deveria me responsabilizar pelos meus próprios lados Eu acho que eu daria uma nota 6 e 8 É por causa da minha habilidade mesmo A minha desabilidade, no caso, de fazer sombra Então eu não sei Eu prefiro eu sem sombra Então não faz sentido promover pra um 10 Ai, tem esse aqui também que é muito legal Que eu quero provar pra vocês Ele é um delineado Caneta Eu amo ele Só que eu não sei usar Porque eu não sei usar Às vezes eu sei Depende muito do meu humor no dia Hoje, por exemplo Eu não soube Que ódio Vou tentar aquela técnica de colocar aqui E não deu certo Ai, eu estraguei tudo Ou não Sempre tem uma solução Se eu talvez fizer um pouquinho Mais levantado assim Talvez dê Deus, me ajuda aqui, vai Ok No final deu mais certo do que eu pensava Esse delineador eu dou uma nota de 5 pra ele Não, ele é bom Eu poderia valorizar ele mais 7,5 7,5 porque Porque eu não sei usar E aí meio se torna inútil Mas ele é bom Ele tem uma cor bonita Ele é bem forte assim, sabe E esse aqui? Ah, esse é legal Mas aí eu teria que limpar Pera só um minuto Hum Nossa, tava pesada a minha boca Aquele negócio Esse aqui aparentemente é um gloss também É um gloss não É um libalm Apertandinho assim aqui E ele vai saindinho Aqui ó Ele é tipo um bastãozinho E aí eu não sei como é que é a dele, né Ai, ele tem cor Ai, eu gostei da cor Hum Tem sabor isso aqui? Eu chutaria aqui a baunilha Acho que ele dá um aspecto bonito pra boca Ele é bem compacto É, ele não é pegajoso pra falar Acho que eu daria 8,7 Eu achei que ficou bonito assim, sabe Ah, acho que valorizou Uau Esse aqui é um livro mágico especial Pra você que é fã de Harry Potter É um livro que tem uma franjinha aqui, ó Não sei exatamente Mas você abre ele E ele tem essas lindas poções mágicas Na verdade são glosses Glosses? Qual é o plural de gloss? Glosses Ele tem todas essas poções mágicas E aí você pode escolher o seu sabor favorito Mas geralmente é esse aqui Puxar aqui pela franja Ele tem várias cores legais Isso aqui é um verde Não faz muito sentido isso aqui Esse eu não usaria Nem o amarelo Tem uma coisa mais Brasil Que a gente gosta muito, né Sendo representados aqui pelo Harry Potter E umas cores mais, entre aspas, normais De você colocar na boca Eu não vou nem testar esses aqui pra mim Não entendi porque que eles fizeram Mas É Um rosa Ou um roxo Acho que é um rosa hoje, né Ó, ele vem com esse pincel aqui Transparente Tipo uma varinha mágica, sabe Realmente é muito bonitinho o produto Isso me motiva Sabe Me motiva a querer usar Que aí eu penso Se eles pensarem em tudo Na ideia Na experiência Eles sabem o que eles estão fazendo Eu gastei, ó Hum Ele realmente é muito bonito Eu adoro gloss, né Pra mim todo gloss funciona Mas esse aqui Eu achei um pouco mais pegajoso Nota 6 Pra você Olha só Isso aqui é bem legal Eu tava louca, na verdade, pra testar Eu sei Eu já fiz toda a maquiagem Mas eu quero testar isso aqui Com vocês Ele é uma base, assim Nude Só que ele vem de uma forma diferente Pra você usar como um creme mesmo Eu vou até tirar um pouco da maquiagem aqui desse lado Pra ver como é que fica Porque eu fiquei curiosa Ó, é uma textura bem cremosa Eu vou usar com pincel mesmo De aplicar a ba... Uau Ela é... Ela tem mais textura De fato, né Eu não sei se esse pincel é bom Inclusive da Shiglen Mas eu não tô me sentindo boa com ele Gente, adorei esse negócio Nossa, eu achei muito bom pra pele Calma aí Eu preciso de um novo pincel Esse aqui Esse aqui eu já usei Com tudo Ai, mas pode ser Esse vai Não temos outro Ó Como ele espalha melhor Nossa, eu amei essa base É a minha base da vida Olha só essa textura, gente Ficou perfeita Parece que eu sou feita de inteligência artificial Eu quero passar em tudo Na minha vida Tipo, pega uma conta pra pagar Vou passar isso Eu nunca vi a minha pele tão boa assim Eu tô feliz que eu acabei testando Que eu tava sentindo assim, sabe Nossa, ficou muito boa Chocada Que bonito Vamos usar você com menos força agora Porque agora você precisa durar bastante Essa aqui é a cor nude Adorei É a minha cor E a minha textura Achei Ai, eu achei você Esse nó tá 10 de 10 Realmente fiquei muito feliz agora Tem mais o que? Tem esse pó aqui que eu quero testar Nesse lado Que ele é um pó um pouco mais escuro Pra talvez eu fazer um contorno Quero fazer um contorno em pó Vamos Ó, do nada eu tô mudando a maquiagem inteira Mas a gente tá com tempo? Tamo com tempo, vai Vamos colocar, aplicar aqui, ó Ele tem uma cor meio de... Terra É tipo um blush com contorno ao mesmo tempo Eu achei que ele finalizou bem a textura Vou até passar um pouquinho aqui Mas aqui vai pra cima Porque sempre dá uma boa misturada Uma bela junção Gostei desse mais, talvez Acho que ele deu uma enriquecida Não sei explicar Você sabe o que eu tô falando? Eu acho Eyeliner Ah, então é tipo pra você passar no olho Como o verdadeiro lápis de olho Eu achei que ele ficou bonito, ó Ele é marrom, ele não é muito forte Agora eu finalmente usei no lugar certo, gente Ó, nota 9 e 1 Gostei Acho que dá pra usar mais vezes Deu uma... No meu olho, sabe? Isso aqui é um gelzinho pra sua sobrancelha Vem a escovinha e vem o gelzinho Pega com a espatulinha aqui Passa na sobrancelha toda E aí você penteia ela Uau Realmente já vem tudo pra cima, né? Bem fortinho o produto Aqui realmente é um produto que segura bem Eu não gosto Já falei pra vocês Eu não gosto disso muito De subir muito a sobrancelha Vai ficar lambida Parece que você pegou e lambeu, sabe? Pelo menos um amigo meu disse isso Eu nunca mais esqueci Eu falei, cara Nunca mais vou usar isso na minha vida Porque esse tipo assim Parece que lambeu, entendeu? Não é uma coisa legal de se imaginar Porra, ela lambeu a sobrancelha dela Não gostei Daria uma nota 4 Só por ser uma pessoa boa mesmo Porque eu não daria nenhuma nota Seria um aluno ignorado Não Não gostei mesmo Minha sobrancelha ficou Parece pior, eu acho Mas é que ela fica Grudenta Não sei Tira de mim Que tia Eu gosto de dar os pelinhos soltinhos Livres Pra ser quem eles são Eu acho que ainda vai chegar um dia na sociedade Que a gente vai olhar pra essa época Que a gente fazia a sobrancelha assim Vai falar Meu, o que que todo mundo tava na cabeça? Nessa época pós-covid O pessoal surtou Com certeza dá 10 anos Isso vai virar meme Vai virar meme Eu sinto E agora pra finalizar O último passo Que é sempre muito bem-vindo Que é o iluminador da Shiglam Ele na verdade Também é bem pequenininho assim E você aplica com o próprio aplicador Aqui que vem nele Aí você pode passar Como você quiser Eu gosto de passar bastante no nariz Eu vou usar esse pincel Pra dar uma coisadinha Eu acho ele bonito Acho Porém Eu acho que ele fica bonito de longe Não sei se você consegue ver Mas ele fica um pouquinho marcado assim Sabe Ele não mistura bem com as outras maquiagens Eu já tinha notado isso antes na verdade Por isso que eu não uso muito Eu até usei uma vez Mas eu achei que ficou Meio dividida a maquiagem E deu pra ver Sabe Então até alguém chegou e falou Deixa eu passar um negócio aqui Que tá meio marcado Entendeu Então tipo assim Eu dou uma nota 7 Ponto 2135 Eu acho Tipo dá pra usar Não precisa ser descartável Mas se eu tiver Também não preciso Acho que todos esses produtos que eu provei A maioria deles pelo menos passou de ano 2023 aqui Tem a cobertura completa no seu rosto Então Shiglam Muito obrigada Agora tipo Tem muitas outras coisas aqui Que eu também não provei Obviamente Tem muita coisa mesmo pro rosto Então se vocês quiserem ver Tons Maquiagens O que tem pro seu rosto Porque eles tem a cobertura pra tudo Do seu rosto É só você clicar no link aqui embaixo Eu realmente amo a Shiglam É muito bom trabalhar com eles Então muito obrigada por você vir me patrocinar Enfim Me dá esses produtos lindos maravilhosos Que inclusive eu tenho bastante aqui Eu tenho vários outros tons Que eu não vou usar E toda vez que eu vou pro Brasil Eu levo um pouco Mando pra algum de vocês Então se você quiser É só você comentar o seu Instagram aqui embaixo Que eu seleciono algumas 10, 15 pessoas Aí eu mando pra vocês Senão fica preso aqui em casa Sabe Tipo Eu não vou usar E aí Vence Então é isso gente Muito obrigada mesmo Sempre por estar aqui Eu amo muito vocês E um grande beijo Sem encostar muito Porque eu tô de gloss Eu tô de gloss